Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Fael Molina E hoje nós vamos ter uma lista muito especial de plantas abençoadas São plantas que eu não abro mão de ter na minha casa Principalmente como um aspecto energético, um aspecto conectivo E eu vou passar para você que está acompanhando aqui hoje essa lista maravilhosa Para você iniciar o teu 2024, ter o teu ano com boas frequências e boas consagrações também no teu lar Lembrando que se você está aqui, deixa o teu like para que você possa fortalecer esse conteúdo, é importantíssimo Escreve aqui nos comentários de que cidade que você está me acompanhando, como é que esse vídeo chegou até você E compartilhe com o maior número de pessoas esse vídeo Porque quanto mais você compartilha conhecimento, aquilo que te faz bem A energia, a egrégora fica muito melhor Aqui embaixo eu vou deixar também um grupo silencioso chamado Filhos do Todo Para que você possa receber sempre notificações de conteúdos espiritualistas, podcasts, cortes especiais A família Filhos do Todo está toda reunida nesse grupo E isso envolve todas as iniciativas aqui do Fael Molina Do canal Fael Molina, do canal Filhos do Todo, do canal Cortes Filhos do Todo E da casa Filhos do Todo, que é um canal que tem sempre conteúdos espiritualistas, psicofônicos, bioenergéticos e práticas do dia a dia Então cerque-nos por todas essas redes, todos esses canais estarão aqui na descrição Mais o grupo Você pode também colocar aqui suas palavras positivas, suas plantas favoritas E eu vou começar falando de uma planta interessantíssima Que eu não abro mão de ter na frente da minha casa E aí você vai ver que você pode ter casa, apartamento, onde quer que você more Coloque como se fosse à frente da sua casa a porta ali então Se você tem um quintal, você pode ter um jardim Então essa planta é ideal para ter no jardim ali de entrada Porque ela traz uma defesa, ela traz ali uma força na sua casa, um ancoramento E eu vou passar algumas ativações interessantes para que você possa potencializar o uso dessas plantas Então você pode plantar na frente da sua casa ou ter um vaso ali logo na frente para a defesa A espada de São Jorge A espada de São Jorge ou a espada de Ogum Ela tem uma energia muito interessante para auxiliar nas defesas do seu lar E você pode também ter a espada de Santa Bárbara ou a espada de Yansã Eu tenho essas duas, eu coloco as duas aí no mesmo agrupamento Então essa espada de São Jorge e a espada de Yansã Ou a espada de Ogum também para a de São Jorge É um ótimo, um ótimo elemento para você ter ali como defesa Você pode plantar na frente da sua casa uma quantidade boa, sabe Coloca ali pelo menos uma meia dúzia de cada E você vai ver que você vai começar a ter ali um mecanismo interessante Uma energia interessante na sua casa Enquanto você estiver colocando água Enquanto você estiver ali plantando a espada de São Jorge Vai falando Eu permito que você faça o seu papel Eu permito que você atue na minha casa, no meu lar Trazendo bons magnetismos Vamos trabalhar juntos A minha energia de defesa Junto com a tua energia de defesa Eu irei cuidar bem Eu irei colocar água Eu irei fazer o meu trabalho E agora eu abençoo esse momento E peço que você também Esse ser Essa energia Coloque à disposição tudo o que tem de melhor Essa ativação é incrível E você pode deixar ali Sempre que possível Quando você estiver regando Quando você estiver tendo contato com essas plantas E vamos para uma segunda planta Que eu gosto de deixar na porta Essa daí você não tem Se você tem um jardim Você pode colocar bem na porta da sua casa Uma planta de defesa Uma planta de exu Uma planta de guardiões Uma planta excepcional Que você pode ter Logo na porta de entrada Ao lado esquerdo da sua casa Você pode complementar também Com uma turmalina negra Nesse vaso Alguns fios de cobre Você pode cortar o cobre ali Um fio em quatro pedaços E colocar fincado ali no vaso Um em cada parte do vaso Formando ali Quatro partes de cobre Junto com a turmalina Ou você só tendo a planta Ali também vai ter um significado Muito interessante A dracena Você pode colocar ali Na porta de entrada da sua casa Uma planta interessantíssima Uma planta que você pode Ativar ali Um mecanismo de defesa energético Muito interessante Consagrar também Da mesma forma Que você consagrou ali Que você pode consagrar A primeira planta Que eu falei A espada de São Jorge Ou de Santa Bárbara Que está ali A frente da sua casa E essa planta Pode estar bem na porta Ali mesmo Na porta de entrada E você sempre vai Reforçar As suas energias Consagra Coloca ali As suas melhores vibrações Excelente Para se ter ali Na porta de casa Então vale muito a pena Você ter a dracena Para esse ano Fazendo parte Desse agrupamento De plantas Que hoje Eu estou passando Para você E temos uma terceira Planta também Interessante Para a harmonização Do lar Às vezes você pode Tê-la no seu jardim Mas é legal também Ter dentro de casa Para as práticas Principalmente aí Os filhos de emanjá As pessoas que têm Uma conexão com o mar Também É o xalá Mas a conexão A purificação Inclusive Essa planta Ela pode ser usada Macerada Para se fazer Um banho Da cabeça aos pés Sem nenhuma Restrição A rosa branca Traz purificação Quando você coloca O banho Da cabeça aos pés Então Rosa branca É uma planta Bem interessante Para você ter Na tua casa Para você realizar Os seus banhos Às sextas-feiras Pode macerar Deixar ali De um dia para o outro Também Apurando E ter essa planta Em casa No seu altar No seu espaço sagrado Sempre Vai trazer Esse contexto De purificação De leveza Na tua casa De conexão Com o altíssimo Várias práticas Bioenergéticas São feitas Através de meditações E energia Da rosa branca Então vale Muito a pena Incluir Essa planta Na lista Planta maravilhosa Que pode Auxiliar muito As plantas Auxiliam muito No contexto energético São organismos Vivos Que estão ali Para ajudar Então marca Na tua lista Rosa branca E vamos Para a nossa Planta De número 4 Uma planta Que ela traz Todo um contexto De prosperidade Abundância Vigor Ao longo De várias épocas Vários povos Tem ela como Um símbolo De liderança Também E que é muito interessante Tem muitas pessoas Que utilizam Como tempero Dentro De algumas receitas E eu gosto Muito de usar Essa planta Para defumações Para estar Dentro da minha Casa E também Para banhos Adoro fazer Banhos Com essa planta Que é o louro O louro é fantástico Para todas Essas finalidades Quando a planta Está seca A folha Está seca Você pode usar Na sua defumação Você pode fazer Os banhos Também macerados Ou então Com as ervas secas Aí você coloca Em água quente Deixar purando Mas ter O louro Na sua casa No teu ambiente Do lar Traz todo esse vigor Essa energia Esse fortalecimento No equilíbrio Do lar É interessantíssimo A gente ter Várias plantas Ter variedades De plantas Então Eu fiz aqui Um pacote Que é fácil De encontrar E que vai trazer Uma harmonização Bem interessante Para a tua casa Onde você pode Deixar o louro Pode deixar A tua planta Louro O teu pé De louro O vaso De louro Ou plantado Em algum lugar Ou dentro De casa Aí você escolhe Um local Ou a sua sala Ou a sua cozinha Para você ter Ali um vaso De louro Interessantíssimo Vai trazer Uma harmonização Bacaníssima E você pode Consagrar Da mesma forma Que você consagrou As outras plantas Conversando Falando Trazendo ali A tua energia E permitindo Que a planta Também Tenha a energia Dela Original Fazendo ali O que ela precisa Fazer Então Louro Vai ter Na minha casa Aqui no ano De 2024 E você pode Aderir Na sua Também E vamos Para a nossa Próxima planta A planta De número 5 Uma planta Que assim Ela não precisa Nem de apresentação Uma planta Que assim Traz Amor Traz Boas energias Traz Fartura Traz Equilíbrio Traz Todo um contexto De Abundância Por ela estar Presente ali E você pode Tê-la na sua Cozinha Um vasinho Dessa planta Na sua cozinha Faz toda a Diferença Até porque Muitas pessoas Usam Para Para a culinária Mas se você For usar Para a culinária Tenha um vaso Só para isso E o outro Vaso Na tua cozinha Para a Harmonização Do ambiente Para deixar O ambiente Ali Com Essa energia Segrégora De fartura De bem-aventurança De elevação E eu estou falando Do manjericão Você pode ter o manjericão Aí na tua casa Tem vários tipos Eu sei Veja aquele que te chama O tipo do manjericão Que te chama Que vai Ter ali aquela conexão Que você vai bater o olho Que você vai Sentir Dá para ter aí Na tua cozinha Para harmonizar Então O teu lar Ter aí Uma Uma bela Energização Aposte nessa planta Se pudesse escolher Uma planta só Vai Não tem como Colocar mais Coloca o manjericão Na tua cozinha Ali E vibra Positivamente Todos os dias Sabendo que Essa planta Tem essa energia De harmonia No lar De amor No lar De abundância De fartura De progresso Coloca lá O manjericão Na tua cozinha Que você vai ver Como vai mudar A frequência Desse ambiente E das pessoas Que frequentam Ali E tem outra planta Também Que dá para você Ter na tua cozinha Dá para ter Na sua sala Dá para você Realizar banhos De energização Essa planta Traz vigor Traz vida Traz sabedoria Traz boas ideias Excelente também Para fazer parte Ali De um Lar De um ambiente Dá para ter dentro de casa Dá para ter Fora de casa Em qualquer lugar Para auxiliar Também Nas defesas energéticas Essa planta Que eu vou falar agora Ela é o alecrim O alecrim É formidável Para estar nessa lista Você pode ter Em todos os lugares Da tua casa Para complementar A energia Trazer vigor No teu ambiente De estudo Dá para você Ter ali Para ter boas Inspirações Para ter essa energia Para ter vitalidade E ela também É ótima Para banhos Banhos macerados Banhos com a erva Seca também Alecrim É fantástico Para trazer Boas inspirações No teu lar Na tua vida E nas tuas Consagrações Então coloca Essa planta maravilhosa Na tua lista E vamos para a última Planta dessa lista A sétima planta Para você Completar A sua lista De plantas Incríveis Para o ano De 2024 Para você aderir No teu lar Na tua vida Nos teus espaços É uma planta Também de purificação Uma planta De conexão Com o altíssimo Com a energia De Oxalá Inclusive Ela é chamada De tapete de Oxalá Por muitos E você pode fazer O teu banho Também Com ela Para clarear A tua mente Para apaziguar As tuas ideias Para trazer Um momento De tranquilidade E essa planta É o boldo O boldo É fantástico Tem várias propriedades Para várias situações Até mesmo Até mesmo Para saúde Tem muitas pessoas Que utilizam E você pode ter No teu lar Também Na tua sala Na tua cozinha Nos teus espaços Sagrados De meditação É formidável Para que você tenha Uma ampla conexão Com boas energias Então coloca o boldo Nessa lista Providencia Se você puder Se você conseguir Ter as sete plantas Na sua casa Formidável Se você não conseguir Faz uma Uma seleta Do que você ouviu Dos significados E procura ter Pelo menos Alguma dessas plantas No teu lar Certíssimo Muita prosperidade Muita elevação Na tua vida Nesse ano Que vai entrar E que você tenha As melhores energias Chegando Na tua vida E na dos teus familiares Um grande abraço E eu vejo você Aqui no nosso próximo vídeo Até lá Tchau Tchau